Ó, Londrina contratou então, né, ontem nós já trazíamos a reformação, mas confirmado assim, no documento, deve falar hoje com a imprensa, o Júnior Dutra, atacante que começou no Santos, passou pelo Corinthians, pelo Vasco da Gama, pelo Fluminense, teve uma ótima passagem pelo esporte Recife, jogou no futebol da Arábia Saudita, Japão, estava na China, retornou para o Brasil, 34 anos, ele que estava treinando lá no CT, aliás, no Cianorte, né, lá na sua terra, o Londrina fez a proposta, ele automaticamente aceitou, e é um jogador, é extremamente interessante, no meu ver, porque é aquele centroavante mesmo, o matador, 34 anos, eu não acho, por uma idade tão avançada, mas para o centroavante não vai precisar correr muito. Não, para o padrão brasileiro está bom, né, porque o Daniel Alves foi para a Copa? É, jogador de série B, e o Londrina, então, apresenta esse novo reforço aí. O Amistos de amanhã foi cancelado, seria amanhã às 10h30 da manhã na sede da SM Esportes, os motivos, vamos saber logo mais, mas, enfim, o técnico Adinho tem um treino a menos, ele queria, na realidade, três jogos treinos, o de amanhã, né, dia 30, um dia 6 e um dia 10. Não significa que não teremos esses jogos aí, quem sabe a diretoria pode até confirmar alguns jogos treinos aí, não só no dia 6, talvez até um no dia 3, dia 6, dia 10, vai depender muito das negociações com equipes. O duro é achar, o duro é achar alguém disponível, né, para realizar esses jogos treinos. O Londrina estreia no Campeonato Paranaense, no dia 15 de janeiro, contra o Azulis no Estado do Café, jogo marcado para 4 da tarde. É o que é desse tubarão, não tem muitas novidades, hoje a gente vai saber um pouquinho do que o Adinho tem, se ele montou, já tem um esqueleto pronto, já tem a base, né, para a gente ter uma noção. Oito jogadores do ano passado, outros 10 chegaram, né, então, mais aqueles que subiram do sub-19, do sub-20, para compor o elenco. Então, ele trabalha hoje aí com um grupo de 26 a 30 jogadores, tá bom, né, em relação a isso. Bacana, tá bom, tá bem estruturadinho, né, Serginho?